Olá meninas e meninos! Tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui e vou gravar o capítulo tão, 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 tão esperado! E o capítulo de hoje é o capítulo da Manuela e do Joaquim! Que vocês me pediram, cuide aqui embaixo nos comentários! Assista até o final, porque você vai participar! Você vai decidir o final da Manuela e do Joaquim! Só mais um recadinho antes de começar o vídeo! É claro que minha mãe não é o João Guilherme! É claro que minha mãe nunca apareceu na novela! É claro que eu não sou a Larissa Marosa! É claro, meninas e meninos! A gente está fazendo uma brincadeirinha aqui para vocês rirem, tá bom? Então ria da minha mãe! Ela não vai ficar chateada! A gente está fazendo tudo para divertir vocês! Então um super beijo e agora vamos começar o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Oi, Manu! Eu estava com tanta saudade de você! Você não apareceu mais! É, eu tava tão bem… É que eu fui na cidade te visitar, mas você não tava lá… Ah, a gente se desencontrou, que pena É, eu fui na sua casa, mas você não estava lá Então, Manu Ai, lasqueira Será que ele vai me fazer pergunta de novo? Então, Manu, eu vim aqui Eu queria saber se você... Ai, o que eu respondo, o que eu respondo? Você quer namorar comigo? Sim Que bom, Manu Juntos todos nós vivemos mil histórias Juntos seguiremos todos até o fim Manu, você podia voltar para ser um R para a banda Porque a gente está precisando tanto da vocalista E lá você podia ficar mais perto de mim todos os dias Eu sei Eu gosto muito de você e queria muito voltar para a sua mãe Mas... Mas... Eu moro aqui no Vila Arejo Aqui é a minha cidade E eu também tenho os meus amigos E eu já tenho minha banda Manuela e seus amigos Eles também precisam de mim E... O nome não faria sentido Manuela e seus amigos Eles precisam muito de mim, Joaquim E... E você já tem uma vocalista A Isabela Eu sei que ela... Eu sei que ela canta um pouco mal, mas... Ela vai melhorar A gente está treinando juntas Ela vai conseguir E eu sei que ela canta um pouco mal, mas... E me abraça um segundo Agora você decide A Manuela vai ficar no Vila Arejo com os amigos dela Ou ela vai para a... Banda... Ou ela vai para a cidade Para a banda ser um R Ficar com o Joaquim Deixa aqui embaixo nos comentários Para a gente gravar o final dessa história Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já clica no Gostei Inscreva-se no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau